O poder público não se interessa, imagina... Eu diria que foi uma perda para o Brasil, porque aqui tinha a nossa história, a nossa história científica, a nossa história acadêmica, o legado da época imperial, então foi uma perda irreparável, eu diria isso. O que aconteceu aqui foi uma tragédia, foi uma violência contra todas e todos nós.